O tricampeão mundial de surf Gabriel Medina deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Mesmo mantendo bons resultados sobre a prancha, a vida pessoal pediu socorro com inúmeros problemas depois das Olimpíadas. O afastamento de parte da família após o casamento com a modelo Yasmin Brunet foi uma das causas. Apesar de o problema não vir a público no início, Gabriel Medina estava em crise com a família desde o casamento. A complexidade do problema só foi revelada em setembro. O surfista se afastou da mãe e do padrasto e entraram em litígio judicial com direito à divisão de bens. Medina descobriu que a mãe que administrava a carreira dele havia feito dívidas em nome da empresa. Até então, Gabriel só preocupava em surfar. A mãe cuidava do dinheiro e o padrasto da carreira. Ao romper com a mãe e padrasto, Gabriel passou a gerir a própria vida e trocou os pés pelas mãos quando pressionou o COBE para levar Yasmin a Tóquio. Outro fator que chamou a atenção da opinião pública foi em agosto de 2021, quando o surfista ficou mais uma vez em evidência após correr o risco de perder uma etapa da WSL por não ter se vacinado. Gabriel não poderia competir no Tahitir por não estar imunizado. Ao ser cobrado pelo público, Gabriel afirmou que havia cometido um erro e que não tinha conseguido conciliar a vacinação com a agenda de treinamentos. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.